O Panorama Notícias está ao vivo aqui em Panorama, estou no Balneário Municipal. Pessoal, hoje à noite, a partir das 22 horas, tem um evento, o Intense Fire, organizado pela Igreja Visão Profética e Quadrangular de Panorama. Estou aqui com o pastor Gilberto, Gil de Panorama, que vai fazer um convite especial para toda a população para vir prestigiar esse evento aqui no salão do antigo restaurante do Balneário. Gilberto? Boa tarde, Chapolin. Bom, a gente está convidando o pessoal para vir no Intense Fire. O Chapolin me fez a pergunta, o que é? É uma vigília, é o mais prático para se explicar. É uma vigília, o Intense Fire, por quê? É uma busca intensa, a gente vai ministrar celebração, celebração que são músicas ao vivo, onde você pode dançar. Nós vamos ter também pessoas que vão fazer coreografias dançantes. Nós vamos ministrar também a adoração. Dentro dessa oração, dessa adoração, nós vamos ministrar unção também. Depois nós temos ministração de uma palavra, e na sequência da palavra vai ser liberado uma unção de poder. É algo... Na verdade, se você vir, você vai ver que vai ser algo diferente e intenso. Não é algo só formal, é sair do protocolo, do formalismo e se entregar, para que essa entrega possa transformar. Gilberto, esse evento paga alguma coisa para poder participar? Nós temos aí um custo de R$10,00 para fazer o evento. E esse custo é para cobrir até o café. Vai ter um café, meia-noite, a gente vai fazer um coffee break, parece que o nome é esse, né? Um coffee break, e a gente vai servir um café à meia-noite, para vontade, não é limitado não. Você pode comer o que você conseguir comer, você pode comer. E também, algumas outras despesas que a gente tem para realizar o evento, é para esses custos, né? Aí a gente... Lógico que algumas pessoas a gente acaba abrindo, pessoal que às vezes está ajudando a gente, está fazendo alguma correria. Aí, lógico que nem todo mundo vai pagar. Mas quem vem só para prestigiar, a gente tem esse custo de R$10,00. Então, hoje à noite tem um Intense Fire aqui no restaurante do Balneário Municipal. Então, todas as igrejas estão convidadas, evangélicos, católicos, todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo. Na verdade, eu acabei de também falar, agora há pouco nós estávamos conversando, você fala das coisas da igreja, a gente vê algo careta, sério, tem um protocolo rígido para ser seguido. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Na verdade, Deus quer ver todo mundo feliz, alegre, né? Desde que esteja celebrando aquilo que Ele veio para fazer. Ele veio para causar impacto, para causar segurança. Nem quem está com Ele, fazendo para Ele. Você está entendendo? Está vendo? Eu fiz um convite para o Gilberto fazer um quadro lá no Panorama Notícias. Ele falou assim que é por causa da timidez, acabou não fazendo. Aí, para entrar ao vivo agora, deu certinho. Está vendo como que dá certo? Bom, o convite ainda está em pé aí. A gente vai fazer. Quem sabe, né? Então, faz o seu convite final aí para que toda a população de Panorama e região venham curtir hoje aqui esse evento especial. Tá, eu quero convidar a todos, desde as igrejas, é como você falou, Católicos, Espíritas. Aquelas pessoas que não têm religião. Que não têm religião, você está entendendo? Pode vir. Você vai poder prestigiar, vai poder dançar, se você quiser dançar. Vai poder buscar. É algo diferente que eu digo, porque a gente vai aqui sair um pouco do formalismo da igreja e vai ministrar uma unção diferente. Isso eu posso dizer para você. Diferente como? Olha, talvez você já viu. Mas que ela é forte e diferente, ela é forte e é diferente, tá? Tem um pessoal que está vindo de Dracena, que ajuda a gente a fazer ministração. Pessoal da Quadrangular vai ajudar a gente a fazer essa ministração. Não é uma ministração que vem do pregador. É uma ministração que vem do Espírito Santo, onde ele vai usar ministros para que possa ministrar as pessoas. Nós vamos ministrar algo aqui, que muitas vezes as pessoas têm o Espírito Santo para transformar as pessoas. Mas tem algo que é diferente também, que é... Você ter o Espírito Santo é uma coisa, você receber uma unção. Para o Espírito Santo ter você, quem transforma é você. E aí, ultimamente, quem muito está precisando de transformação é eu e você. Somos nós. Nós nos preocupamos muito em transformar as pessoas e esquecemos de nos transformar. E nós vamos ministrar essa unção hoje aqui. E essa unção, ela traz tudo. Cura interior, traz paz, cura externa, traz alinhamento, caminhos. Às vezes as pessoas estão perdidas, você está entendendo? Elas só têm alegrias quando elas estão entorpecente, alcoolizadas. Mas acabou isso, passou isso, se trancam dentro de casa, num quarto. Às vezes quer ficar sozinhos. Aí vem a tal da depressão, né? Isso, você está entendendo? E isso você elimina como isso? Deixando Deus entrar no seu coração. Então, Gilberto, então a partir das 22 horas tem intensifire aqui no salão do antigo restaurante do Balneário de Panorama. Tem horário para acabar? Não, não tem hora para acabar porque, inclusive, esse é o motivo. Porque quando... Antigo é uma vigília, né? É uma vigília e quando a gente ministra a unção, a gente quer dar liberdade para fugir do protocolo para que não tenha horário para a unção ser ministrada. Porque quando a gente ministra a unção, às vezes algumas pessoas anestesiam. E quando elas estão anestesiadas, por exemplo, você deixa à vontade do Espírito Santo. Se necessário for um minuto, dois, dez, uma hora, ele vai ministrar. E quando você levantar, você levanta transformado. Então, vem pessoal, hoje à noite tem intensifire aqui no Balneário de Panorama. O Panorama Notícia é o...